Hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde e atualmente entre os fatores que mais colocam em risco a saúde do brasileiro estão a má alimentação e os quilinhos a mais. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, quase 57% das pessoas com 20 anos ou mais no Brasil estão com excesso de peso e 20% da população adulta brasileira está obesa. A obesidade e o excesso de peso são os principais fatores de risco para outros problemas sérios de saúde, como a hipertensão e diabetes. O médico João de Deus, de 60 anos, conhece bem o assunto. Durante 30 anos lutou contra a balança. Junto com o excesso de peso, chegaram as doenças. Diariamente ele precisava tomar medicamentos para pressão alta e intolerância à glicose. Eu estava ficando caminhando para diabetes. Eu já tenho três irmãos que fizeram cirurgia bariátrica. Então a nossa família é uma família de risco para a obesidade, para a hipertensão arterial, para a diabetes. Hoje o médico está 30 quilos mais magro, faz exercícios, controla a alimentação e o resultado vai além da alegria de sair do tamanho extra grande para o médio. Ele não tem mais problemas de saúde e não precisa tomar nenhuma medicação. Para a nutricionista Betânia, a receita para manter a saúde em dia é simples. Além do exercício físico, uma alimentação balanceada. É importante a gente praticar uma atividade física, que mexe com todo o metabolismo. Você evitar gorduras saturadas, evitar açúcar, comidas industrializadas, procurar mais alimentos, frutas, verduras, colocar cereais integrais. Para combater os problemas de saúde ligados à má alimentação, como hipertensão, diabetes, obesidade, AVCs, o Ministério da Saúde desenvolve ações como guia alimentar para a população brasileira, com informações sobre como selecionar os alimentos e transformar os ingredientes em refeições saborosas e saudáveis. E também o livro Alimentos Regionais Brasileiros, com as comidas típicas de cada região e dicas de substituições de alimentos levando em conta a diversidade cultural brasileira.